Shirley Tisholm foi a primeira mulher negra a integrar o Congresso dos Estados Unidos e também a primeira a concorrer à presidência do país. Tisholm se candidatou à presidência em 1972. Os Estados Unidos haviam concedido o voto aos negros havia apenas sete anos. O preconceito estava mostrando os dentes e durante toda a sua trajetória política ela sofreu diversas ameaças de morte. Além de uma série de boicotes e impedimentos. Mesmo assim, não se deixou intimidar. Shirley Tisholm nasceu em 1924, Brooklyn, filha de imigrantes caribenhos. Ela se graduou com distinção em 1946 e trabalhou como educadora infantil. Nessa época, ela começou a participar de associações que pretendiam integrar as mulheres na política. E em 1965, Tisholm foi a segunda pessoa negra a ser eleita membro da Assembleia Estadual de Nova York. Durante seus quatro anos de mandato, tentou garantir direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas e facilitar o acesso de pessoas desfavorecidas à educação. Em 1968, Shirley Tisholm se tornou a primeira mulher negra a ser eleita no Congresso dos Estados Unidos e usou o poder do voto que lhe foi dado para diminuir a desigualdade social e racial no país. Sua equipe era composta apenas por mulheres, metade delas negras. No Congresso, além de fazer forte oposição à Guerra do Vietnã, Tisholm fez campanha em prol do salário mínimo e de um auxílio à alimentação para as pessoas empobrecidas. Em 1972, Shirley Tisholm se candidatou à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Apesar de ter recebido pouquíssimo financiamento para sua campanha e de ter sido proibida de participar de debates televisivos por ser negra, Tisholm foi apoiada por muitos norte-americanos progressistas e conseguiu emplacar 10% dos votos totais. Shirley Tisholm se aposentou do Congresso e da política como um todo em 1982 e faleceu em 2005. Em 2015, seu legado foi reconhecido e Tisholm foi agraciada com a medalha presidencial da liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos.